Aqui estamos caríssimo irmão, caríssima irmã eu tenho como sempre digo o privilégio de entrar em sua casa e se você deixa entrar também em nome de Jesus em seu coração eu venho com esta disposição de diálogo de relacionamento para que a vida da igreja cada vez mais se aperfeiçoe e nós possamos oferecer a todos os cristãos católicos a formação necessária a fim de testemunharem o nome de Jesus onde quer que essas pessoas se encontrem e você faz parte da vida da igreja daí a liberdade com a qual eu posso dirigir-me a você, a sua família e a toda a população não só da Arquidiocese Belém mas também de outros lugares que recebem o sinal da nossa TV Nazaré amanhã é o dia mundial das comunicações sociais e o Papa Bento XVI enviou uma mensagem cuja primeira parte já comentamos recentemente a respeito de um tema palavra e silêncio na comunicação e Bento XVI tem uma observação muito interessante a comunicação hoje tem muito de perguntas à procura de respostas então a gente entra num site que vai pesquisar a respeito de alguma coisa quantas vezes me acontece eu quero encontrar uma citação de um determinado livro quantas vezes eu coloco ali nesses sites de pesquisa coloco ali uma frase uma palavra e me aparece ali uma série de opções na realidade na realidade eu estou perguntando nessa pesquisa essa pergunta é o ponto de partida para a comunicação procuro um site um endereço e ali eu vou fazer as minhas perguntas as minhas pesquisas quantas vezes as pessoas entram nesses meios de comunicação em busca de conselhos de sugestões de informações e de respostas Bento XVI diz que em nossos dias a rede vai se tornando cada vez mais o lugar das perguntas e das respostas cada vez mais as pessoas hoje se veem quase bombardeadas por respostas diferentes às perguntas que fez ou perguntas que ele nunca fez e há necessidades que as pessoas não sentem porque muitas coisas são suscitadas são provocadas são geradas pelos meios de comunicação o silêncio observa Bento XVI é precioso para favorecer o necessário discernimento entre os diversos estímulos e as muitas respostas que recebemos justamente para identificar e focalizar as perguntas verdadeiramente importantes e as respostas que sejam dignas da nossa pessoa e da nossa fé mas nesta verdadeira batalha de perguntas e respostas nesta circulação maravilhosa de ideias que acontece pela rede de comunicação aparecem muitas perguntas profundas quem sou eu o que eu posso fazer o que eu devo fazer na vida o que posso saber o que posso esperar é muito importante acolher respostas que se apresentam a estas perguntas criando a possibilidade de um diálogo profundo feito não só de palavra e confrontação mas também de convite a reflexão e ao silêncio silêncio que as vezes pode ser mais eloquente do que uma resposta apressada permitindo a quem se interroga ir até o mais profundo de si mesmo e abrir-se para aquele caminho de resposta que Deus inscreveu no coração humano muitas pessoas me mandam e-mails com perguntas com pedidos de orientação eu não respondo imediatamente porque eu devo acolher a pergunta para acolher a pessoa devo colocar-me diante de Deus para que a eventual resposta que eu devo apresentar seja bem pesada medida construa a vida da pessoa que não se torne uma espécie de receita fácil mas que leve a pessoa a pensar a respeito da própria vida e você sabe quantas pessoas estão vestindo conversando fazendo as coisas que encontram com respostas fáceis nas redes de comunicação é importante acolher as pessoas que se fazem muitas perguntas para que aquela pessoa que se interroga entre até o mais profundo do seu coração e seja confrontada com o sentido da própria existência no fundo esse fluxo incessante de perguntas e de respostas manifesta a inquietação que existe no ser humano sempre a procura de verdades pequenas ou grandes que deem sentido e esperança à existência o ser humano não pode se contentar com uma simples e tolerante troca de opiniões céticas ou experiências de vida aqui está a nossa contribuição como cristãos todos nós somos pessoas que procuram a verdade todos nós compartilhamos este profundo anseio sobretudo em nosso tempo quando as pessoas trocam informações já estão partilhando a si mesmas e as próprias opiniões a sua visão do mundo suas esperanças e os seus ideais devemos recomendação de Bento 16 olhar com interesse para as várias formas de sites de aplicações e redes sociais que possam ajudar-nos não só viver momentos de reflexão e de busca verdadeira mas também encontrar espaços de silêncio ocasiões de oração meditação ou partilha da palavra de Deus muitas vezes breves mensagens às vezes um só versículo bíblico podem exprimir pensamentos profundos e aí a pessoa precisa saber cultivar valorizar essas coisas que correm também na rede além de outras que não são tão boas a gente não se surpreende quando não só a tradição religiosa cristã mas outras tradições religiosas até espalham caminhos de silêncio de reflexão de reflexão de meditação às vezes nos chegam fotografias muito bonitas que convidam a contemplação fazem a pessoa parar um pouco é impressionante como a graça pode correr também através desses meios de comunicação nós sabemos nós sabemos que Deus como se revelou na sagrada escritura ele fala também sem palavras como mostra a cruz de Cristo Deus fala também por meio do seu silêncio o silêncio de Deus a experiência da distância do onipotente e pai é uma etapa decisiva no caminho terreno do filho de Deus que é a palavra encarnada o silêncio de Deus prolonga as suas palavras anteriores nesses momentos obscuros ele fala no mistério do seu silêncio o silêncio da cruz fala a eloquência do amor de Deus vivido até o ponto do dom supremo depois da morte de Jesus a terra permanece em silêncio no sábado santo quando o rei dorme e Deus adormeceu segundo a carne e despertou os que dormiam há séculos ressoa a voz de Deus cheia de amor pela humanidade meu irmão minha irmã se Deus fala ao homem mesmo no silêncio também nós descobrimos no silêncio a possibilidade de falar com Deus e falar de Deus precisamos do silêncio que se torna contemplação que nos faz entrar no silêncio de Deus e assim chegar ao ponto onde nasce a palavra redentora quando falamos da grandeza de Deus a nossa linguagem se revela sempre inadequada e aí se abre o espaço para a contemplação silenciosa e daí nasce dessa contemplação em silêncio em toda sua força interior a urgência da missão a necessidade de anunciar aquilo que nós vimos e ouvimos quando se contempla em silêncio depois se comunica com clareza Jesus passou cerca de 30 anos no silêncio de Nazaré e depois saiu para anunciar a palavra palavra em silêncio educar-se em comunicação quer dizer aprender a escutar a contemplar antes de falar e além de falar essa mensagem do Papa Bento XVI termina com uma saudação a Nossa Senhora e hoje é sábado é dia de devoção mariana a Maria cujo silêncio escuta e faz florescer a palavra confio toda a obra da evangelização que a igreja realiza através dos meios de comunicação social e com humildade mas com verdade nós da Fundação Nazaré de Comunicação acolhemos também dirigidas a nós essas palavras permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo aqui estamos no final de mais uma semana e com o convite a todos a que vivamos bem todas as atividades de igreja que se realizam neste sábado e amanhã domingo na paróquia de Santa Maria Gorete estamos para terminar a primeira visita pastoral desde a terça-feira eu estou na paróquia de Santa Maria Gorete e amanhã haverá o encerramento da visita pastoral também Dom Teodoro se encontra em visita pastoral à paróquia de São Francisco Xavier dessa forma os bispos pouco a pouco vamos visitando as diversas paróquias passando um período mais longo de diálogo conversa com estas realidades de cada uma das paróquias que são tão importantes porque ali está o coração da vida da igreja hoje amanhã acontece mais um retiro dos missionários do projeto igreja de Belém em missão um abraço para todos os que participam destes retiros e especificamente deste retiro de hoje amanhã um abraço ao Monsiocid com a sua equipe o agradecimento ao Padre Luiz Moscone que tem nos ajudado neste período de formação de nossos missionários no ano que vem começa a atividade propriamente dita das missões que se realizarão em nossas paróquias nos anos de 2013 2014 2015 assim todos são convidados a participar a viverem bem este tempo de formação de reflexão de oração meu convite é que a partir de amanhã nas diversas igrejas cristãs não só igreja católica mas outras igrejas e comunidades eclesiais que rezam durante estes dias pela unidade dos cristãos o convite é que todos estejam unidos para que assim nós rezemos juntos por esta tão desejada por Jesus unidade entre os cristãos e agora algumas perguntas que nos foram enviadas a primeira delas vem de Nonato Carlos Coelho do bairro Tenoné Na passagem bíblica dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus qual a interpretação que devo tomar Nonato muitas pessoas entendem esta frase de uma maneira inadequada porque dizem assim as coisas de Deus ficam do lado e eu posso fazer o que quiser o que é de César seria aquilo que não tem nada a ver com a fé com a religião com a igreja é bom entender que quando Jesus recebe as pessoas que fazem esta pergunta mostram a preocupação deles questão de pagar imposto etc ele pega uma moeda a César o que é de César mas a Deus o que é de Deus o que está por trás da resposta de Jesus o que pertence a Deus é o coração é o coração humano daí que tudo que nós fazemos também com o que pertence a César deve ser feito com a consciência de um homem de uma mulher que pertence a Deus pensemos Nonato em tudo aquilo que nós temos ouvido falar de corrupção por esse país afora coisas gravíssimas coisas sérias no dia em que nós tomarmos consciência de que a nossa vida cristã não nos permite sujar as mãos com a corrupção com o roubo com a destruição dos outros porque a gente não tem uma vergonha muito séria com o uso que fazem daquilo que entre aspas pertence a César quer dizer pertence ao público pertence ao governo pertence vamos dizer a palavra a todos eu desejo que haja muita gente que pertença a Deus para usar melhor o que pertence a César é o meu desejo sincero outra pergunta vem de Fátima Nunes que mora no bairro Jurunas por que a igreja católica não aceita a doutrina espírita pois existem muitos católicos que frequentam essa religião infelizmente e quando um católico vai a um centro espírita ou qualquer local onde se vive o espiritismo ele não está sendo coerente com a sua própria fé existem muitos trechos na escritura eu me lembro por exemplo quando Samuel viu que Saul o primeiro rei andava consultando os mortos ele foi repreendido fortemente porque Saul não podia fazer isso ele estava contra a norma que Deus lhe tinha dado onde é que está a grande raiz a grande raiz está o espiritismo está baseado na doutrina da reencarnação o espiritismo aceita Jesus como um grande mestre mas nós temos uma outra concepção a respeito de Jesus antes de ser um mestre Jesus é o salvador é o meu salvador pessoal é o seu salvador pessoal quando uma pessoa acha que tem que ficar reencarnando não sei quantas vezes nós não acreditamos em reencarnação mas em ressurreição esta é a nossa fé significa que eu vou brigar com as pessoas que são espíritas não tenho pessoas amigas que participam do espiritismo mas que temos um respeito muito profundo pessoal temos amizade mas nós sabemos que não dá para fazer uma salada de religião o mundo de hoje é diversificado é pluralista nós temos que nos respeitar mas devemos distinguir espiritismo é uma religião cristianismo é outra religião podemos ter diálogo religioso com os espíritas ou com outras religiões podemos podemos ter ecumenismo com espiritismo não celebração ecumênica é com os cristãos das diversas igrejas cristãs diálogo religioso momento de debate momento de trabalho em comum com qualquer igreja ou com qualquer religião sim podemos ter mas não dá para fazer mistura de religião e até aproveito para recordar há pessoas que querendo professar a fé católica frequentam outros grupos religiosos que precisam fazer uma revisão profunda da própria vida outra pergunta vem de Aurora Sampaio do bairro de Fátima aqui em Belém como o senhor vê as aparições de Nossa Senhora em Fátima e qual a sua impressão sobre a procissão do último dia 12 de maio a procissão das velas veja só é importante a gente ter uma coisa clara clara Aurora a revelação ela terminou quando terminou o último livro da Sagrada Escritura Apocalipse a igreja recebeu a Sagrada Escritura tem uma responsabilidade de passar de geração em geração uma compreensão adequada da Sagrada Escritura o que se chama tradição da igreja mas há um princípio que nenhuma revelação particular pode obrigar as pessoas em matéria de fé o que nós acreditamos está expresso no credo ou quando existe uma declaração formal de um dogma para a igreja aquilo obriga em consciência mas a aparição de Nossa Senhora em Fátima em Lourdes La Salete ou Mejugorje daí por diante ninguém é obrigado a acreditar que Nossa Senhora tenha aparecido em Fátima eu acredito e tem mais pena de quem não acredita porque a mensagem de Fátima ela é extremamente atual e importante porque é um convite a conversão a penitência e a oração eu tive a alegria de estar presente em Fátima quando os dois pastorinhos que morreram primeiro foram beatificados por João Paulo II naquela mesma manhã eu pude conhecer pessoalmente a irmã Lúcia que depois de alguns anos já é falecida mas eu pude cumprimentá-la antes da missa do Papa eu estava ali bem pertinho do lugar em que ela ficou assistir a beatificação assistir a leitura da terceira parte do segredo de Fátima que é de grande importância para todos nós agora quando a Aurora me faz a pergunta sobre a procissão da tarde e noite do dia 12 de maio a procissão das velas da paróquia de Fátima todos viram que estávamos os dois bispos Dom Teodoro e eu participando da procissão Dom Teodoro ainda fez um verdadeiro heroísmo que saiu dali e foi lá para a cidade nova e fez uma caminhada pela madrugada fora com os jovens que saiam da paróquia Santa Rita para a paróquia São José de Quiluz e eu fiquei muito feliz nos dois primeiros anos quando cheguei 2010 e no ano passado 2011 nós não podemos participar da celebração de Fátima porque coincidiu com a Assembleia dos Bispos em 2010 em Brasília e em 2011 em Aparecida por isso não podemos participar da procissão das velas mas é um evento religioso de grande importância em nossa cidade e que cultiva essa belíssima e necessária devoção a Nossa Senhora minha bênção para todos neste final de semana desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém